Está cada vez mais próximo o fim do sinal analógico em Goiânia e mais 28 cidades do interior do estado. A Seja Digital até aumentou os postos de distribuição dos kits de graça aqui em Goiânia e Aparecida. O desligamento do sinal analógico de TV acontece no fim deste mês e para facilitar a vida da população que tem buscado os pontos de distribuição dos kits gratuitos, foram criados mais nove pontos em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Olha, nós estamos atualmente com oito pontos de distribuição tanto em Goiânia quanto na região metropolitana e foram incrementados nove pontos a mais, no total de 17 pontos, para aumentar em 30% a capacidade de distribuição dos kits gratuitos. Os novos pontos em Goiânia são nas agências dos Correios da Avenida 24 de Outubro, Parque Amazônia, Setor Coimbra, Goiá, Jardim Ana Lúcia, Nova Esperança, na Galeria América, no Jardim América e Vila Mutirão. E em Aparecida de Goiânia, na Agência dos Correios da Cidade Livre. Mais de 240 mil kits já foram distribuídos desde março com o início da campanha e ainda restam 60 mil unidades a serem distribuídas através do agendamento. Esse processo é bem rápido. Ela ligou no 147 ou entrou no site da Seja Digital, ela consegue fazer o agendamento já para o dia seguinte. A pessoa que vai fazer um cadastramento, ela pode também ligar no 147 ou entrar no www.sejadigital.com.br barra kit e fazer o cadastramento. Esse processo vai demorar um pouquinho mais porque vai ser analisado o perfil dela, se ela se encaixa dentro do perfil que vai receber o kit gratuito. Isso deve levar em torno de uma semana, 10 dias para esse perfil ser analisado e ela receber uma resposta com relação à possibilidade de ela receber o kit gratuito. O desligamento do sinal analógico está marcado para o dia 31 de maio em Goiânia e nos outros 28 municípios do estado. E a população deve ficar atenta a essa data para não deixar para a última hora. Não vou jogar minha televisão fora. O governo está dando, eu mereço ter uma. Minha televisão realmente é de plasma, mas é antiga, ainda é analógica. E já estou cansada de ver que é sinalzinho da contagem regressiva. É só o pessoal não deixar para a última hora, para não tumultuar.